Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Filipenses Capítulo 2 de Filipenses Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, todos nós temos que procurar desenvolver um bom sentimento com relação ao Cristo, o sentimento único que todos nós devemos procurar ter, de amor, compaixão e afeto com Cristo. E principalmente o ânimo de trabalhar em prol de Jesus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um concedere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui nós temos que ir um pouco mais além. Temos que ser humildes. A medida do momento que a gente vê os nossos companheiros como tendo qualidades maiores do que a nossa, tendo qualidades que nós não temos, o que significa termos humildade. e atentar não no que nós temos, mas no que o outro tem, mas não para ter inveja, mas para entender que nós precisamos nos aperfeiçoar e nos melhorar. E termos sempre os bons sentimentos do Cristo. Em estudo aqui, ele não está falando de posses não, ele está falando de qualidades. Se a gente atentar nas qualidades que o outro tem, nós vamos desenvolver qualidade em nós. Esse é o objetivo. Desenvolvermos em nós qualidades que já vemos no outro. Qualidades que já temos percebido que o outro tem. À medida que a gente procure desenvolver essas qualidades em nós, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos melhorando. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tinha todos os poderes nas mãos, poderia determinar o seu destino de uma forma diferente, mas deixou que seguisse, segundo as escrituras, para, então, sendo crucificado, imortalizasse na história. Mas não imortalizou apenas porque foi crucificado, imortalizou-se porque amou, porque perdoou, porque relevou. E esse sentimento de amar, perdoar e relevar foi fundamental para ele, para o seu crescimento espiritual, para o aprimoramento de si mesmo. Mas com isso, fazendo com que todos nós, a partir daquele momento, a partir do sentir o influxo daquela irradiação de amor e compaixão e de obediência ao Pai, pudéssemos seguir por aquele caminho da redenção espiritual de cada um de nós para o nosso aperfeiçoamento. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente, ele deu um nome, que é, sobretudo, o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos nós devemos, então, procurar desenvolver esse sentimento. Desenvolver o entendimento de que Deus, na glória, para a glorificação do homem, para o aprimoramento do homem, ofereceu Jesus, a quem todos nós devemos nos dobrar. Porque quem veio à terra com a missão tão maravilhosa de poder curar, de poder transformar corações, e se deixou imolar-se, ser crucificado numa cruz, para que todos nós pudéssemos alcançar a nossa redenção, o nosso aprimoramento, a nossa melhoria. Compete-nos, então, fazer com que procuremos nos aperfeiçoar, procuremos nos melhorar, e, assim, sermos, realmente, seguidores do Cristo, sermos filhos de Deus, sermos aqueles que fazem por onde estarmos melhores. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora a minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Todos ali, juntos, reunidos dentro daquelas congregações religiosas, tinham que saber respeitar a Deus, tinham que saber seguir os princípios estabelecidos pelo Cristo, para seguirmos ao encontro do nosso aperfeiçoamento íntimo, ao encontro de nossa essência, e, assim, nos aproximarmos do Cristo, nos aproximarmos de Deus. Compete a cada um de nós tomar as atitudes e as ações mais compatíveis com a justiça divina e com o amor divino. E, como Paulo dizia, eles o obedeciam quando estavam presentes. Ele deu as orientações, deu o norte para onde eles deviam seguir. E agora, na sua ausência, também deveriam respeitá-lo e saber que todas as obras eram a obra que Deus estava fazendo, operando neles, para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. E, quando a gente se aperfeiçoa e se melhora, a gente se aproxima dos bons espíritos, saindo do lodaçal das nossas inconsequências. Cada um de nós temos, então, a responsabilidade de procurar efetuar o melhor possível em nossas almas para nos impulsionar para um mundo melhor, para nos impulsionar para as realizações íntimas que devem existir em nós. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Tomai todas as ações, todas as atitudes, segundo a vontade do Pai, segundo os designos de Deus, vigiando, trabalhando intimamente para nos fazermos melhores, trabalhando para nos aperfeiçoarmos, porque assim estaremos nos aproximando de Deus. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Todo o trabalho de Paulo foi para instruir aquelas pessoas na fé, levando-os a se tornarem inculpáveis, ou seja, agirem de consciência reta para o bem deles próprios, para o bem de todos que estivessem perto. E assim, agindo para a consciência reta, estariam resplandecendo como astros no mundo, iluminando caminhos de outros que viriam a seguir. E assim foi feito. Então, todos os momentos da nossa vida, todos os momentos que a gente estivesse diante da palavra do Senhor, temos que procurar elevar os pensamentos aos céus. e trabalharmos intimamente por nos fazermos melhores, por nos aprimorarmos, porque em Cristo existe a glória de servir ao Pai, a glória do bem. E, ainda que seja oferecido por libertação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Se ele tivesse que ser sacrificado para que os outros pudessem desenvenhar para o trabalho de fé e de amor, de responsabilidade e de salvação de si mesmo perante a justiça divina, ele estaria feliz. Ele estaria construindo, assim, um sentimento de paz íntima. E essa paz íntima que ele estaria construindo, ele a compartilharia com todos os demais. Paulo foi um grande exemplo e é até hoje um grande exemplo de trabalhador da Serra do Cristo. Aquele que deixou a sua crença dominante todos os benefícios que ele tinha naquela crença e alçou os voos. Apesar de carregado de pedradas, mas ele alçou o voo da libertação da consciência. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Ele, com tudo que ele passava, ainda se sentia feliz. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos estados. porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Aqui Paulo oferece Timóteo para eles lembrarem que eles devem buscar se portar condignamente nos seus negócios. E ele não tem um sentimento nesse ou naquele por um ou por outro. E ele cuida sempre de todos igualmente. Porque ele busca que todos entendam a importância de buscar a Jesus e terem cuidado com seus negócios. Portanto ele mandaria Timóteo para olhar orientá-los conversar com eles para que eles não desviassem do caminho. Entendesse que tinham que ter seus trabalhos ter seu comércio cada um teria suas atividades mas respeitando os princípios estabelecidos por Jesus respeitando as leis de amor compaixão e solidariedade. E essa preocupação Paulo tem sempre em alertá-los para essa responsabilidade. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho como filho ou pai. E eles estavam lá servindo com ele que já tinham convivido com ele sabia qual dedicação que ele tinha pelo evangelho de que forma ele trabalhava e como ele interagia com as pessoas exemplificando e vivenciando o evangelho em cada dia. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Ele tinha algumas coisas a acertar alguns parâmetros a estabelecer com Timóteo para liberá-lo para ir ter com eles. E ele esperava que um dia também ele pudesse voltar à Grécia voltar às Aias e ali trabalhar com todos eles pelos bons sentimentos pela melhoria dos sentimentos para o aprimoramento daqueles espíritos. Julguei contudo necessário mandar-vos e Parfurdito meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesse resolvido que ele estivera doente. Então ele manda o Parfurdito para cooperar com eles porque ele estivera doente e não tinha como ele ir até lá. Angustiado ele procurava mandar sempre alguém para os alertar alguém que levasse a palavra inspirada de Paulo para dar um norte para dar um novo alento naqueles corações e haja magnetismo para fazer isso e haja força íntima para imprimir o evangelho se hoje é difícil imagine naquele tempo ah mas Paulo era inspirado por Jesus por Estevam por Abigail e daí o momento que ele estava vivenciando era extremamente de crueldade as pessoas sentiam prazer em ver os outros morrerem nas arenas ver os outros sendo comidos por leões por feras então era todo um trabalho que se deveria fazer de base e Paulo teve a coragem e a força e a perseverança de ir até o final e de fato esteve doente e quase a morte mas Deus me apiedou dele e não somente dele mas também de mim para que eu não tivesse a tristeza sobre tristeza e aliás quem estava doente era Epafodito não Paulo como eu disse então assim que ele melhorou ele libera ele para ir e ele pede aqui ele esclarece que Deus teve piedade dele para ajudar a Epafodito melhorar porque ele seria mais uma tristeza em cima de outra tristeza e Paulo colecionava tristezas mas uma tristeza que redundava para ele em alegria porque ele sabia que em todos aqueles fatos ele conquistava espiritualmente por isso vou aliviei mais depressa para que vendo outra vez vos regozijéis e eu tenha menos tristeza naquele momento eles iam regozijar-se iam trabalhar para o bem trabalhar se fortalecendo e eles teram a alegria de ver que todos estavam caminhando para o Pai recebei-o pois no Senhor como todo gozo e tende-o em honra porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço e aí ele salva tem a vida salva ele se recupera a saúde e Paulo pede para que eles o recebessem com honra com bastante carinho com bastante atenção bastante respeito porque ele tinha passado por uma situação muito difícil se recuperado e ali estava ele pronto a continuar servindo ao Cristo continuar servindo ao Paulo e esses serviços de levar as cartas de conversar de incentivá-los ao bem ele precisava de pessoas de confiança e Epaphrodito era uma dessas pessoas e por isso ele pede que os receba com amor com alegria e com satisfação que Jesus nos abençoe nos ilumine e nos dê força para perseverarmos no caminho do bem para perseverarmos nas realizações superiores da alma paz e luz que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações e nos dê força e nos dê força